A regra do impedimento, ela é melhor caracterizada, acreditem, por uma fórmula matemática. Professor Salvo. Só há infração de impedimento de acordo com a fórmula. O jogador precisa estar em posição de impedimento e ter uma ação de jogar ou disputar a bola, ganhar vantagem da posição ou interferir no aniversário. É necessária a somatória de dois fatores. Então vamos para a letra P da fórmula, posição de impedimento, que é caracterizada da seguinte forma. Quando o jogador que recebe a bola não encontra entre ele e a linha de fundo pelo menos dois adversários. Vamos a um pouco de história das regras do futebol. Lá nos primórdios, o jogador que recebesse a bola deveria ter, entre ele e a linha de fundo, pelo menos três adversários. Depois, dois adversários. E hoje, dois adversários que podem estar na mesma linha. O jogador pode estar na mesma linha do penúltimo defensor ou dos dois últimos defensores. Se colocar qualquer parte do corpo à frente, já está em posição de impedimento, com exceção do braço, que não conta para efeito de posição. Não configura posição de impedimento se o atacante estiver na sua metade do campo. Uma outra situação relevante na regra do impedimento é quando o jogador que recebe o passe está atrás da linha da bola. Nesse caso, tanto faz quanto os defensores ele tem à sua frente. Ele está em condição legal. Certo, Salve? É isso, Calçade. Se estiver atrás da linha da bola, não está em posição de impedimento. E se um jogador sair do campo de jogo para deixar o seu adversário em posição de impedimento? Não considera, Calçade. Ele está habilitando o adversário e não está deixando ele em posição de impedimento. E se o jogador estiver contundido, Salve? Ele dá condição legal. Em que outras situações do jogo não existe impedimento? Não tem impedimento quando a bola vem do arremesso lateral, do tiro de meta e do escanteio. Quanta polêmica em Salve. É por isso que nós vamos dedicar muito tempo à regra de impedimento aqui no Regra 18.